E a Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual da restituição do imposto de renda. Nessa primeira fase foi aberto um crédito bancário para mais de 78 mil contribuintes. O lote é referente aos exercícios de 2008 a 2017 e o depósito do valor será feito no dia 16 de abril, totalizando mais de 180 milhões de reais. Desse total, cerca de 85 milhões são para contribuintes com preferência no recebimento, como idosos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. É possível visualizar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Agora vamos conferir as informações da previsão do tempo. Que semana começamos, hein? Linda! Foi um dia ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. A segunda-feira foi assim, tempo firme. Tivemos sol e calor ao longo do dia. Olha, apenas na região de Chuí e Jaguarão, que ficam no extremo sul do nosso estado, tivemos áreas de instabilidade e um pouco de chuva entre a tarde e a noite. Agora nós vamos ver a previsão completa para esta terça-feira. A terça-feira, a instabilidade se afasta do Rio Grande do Sul e o tempo fica firme em todo o estado. Apesar do dia começar com mínimas mais baixas, no decorrer da tarde as temperaturas voltam a subir. As mínimas ficam na casa dos 15 graus em Canela, na Serra e 17 em Santa Maria, na região central. Já as máximas chegam aos 29 graus em Passo Fundo, no norte do estado, 30 em Porto Alegre e 33 graus em Pelotas, na região sul. Legenda Adriana Zanotto E aí